E quando fala em inovação, o Vale Sul Shopping traz muito desenho arquitetônico no espaço, numa nova praça de alimentação. Olha que legal! É isso aí! A gente criou essa praça ao ar livre pra ter um espaço a mais pras famílias se alimentarem. Então, quem ainda não quer ficar num lugar fechado e quer comer uma coisinha diferente, que a gente tá todo mundo cansado dentro de casa já há tanto tempo, a gente criou esse espaço tão colorido e tão especial aqui fora pras famílias e pras pessoas aproveitarem melhor a experiência aqui de alimentação do shopping. O mais legal também é perceber que o tempo todo existe uma higienização... Ai, que linda! Tá bem protegida? Tá bem protegida! Mas também existe um novo layout interno na praça de alimentação, né? É, então, a nossa praça de alimentação hoje, ela tá operando com 35% só da capacidade, pra que a gente pudesse garantir o distanciamento entre as mesas. Então, esse espaço, ele veio pra também nós termos mais assentos e mais espaço pras pessoas. O shopping, ele é um local que as famílias, elas vão muito aqui no final de semana, então é um local de entretenimento. Então, a praça de alimentação é muito importante. Bom, eu costumo dizer que o Vale Sul é tudo com... Muito estilo!